Um bom dia aos internautas do blog da Leomar e do portal O Povo Online. Bom, a cobertura do dia, o tema do dia na cobertura de hoje dos veículos do grupo de comunicação O Povo é a possibilidade de desabastecimento de gasolina em Fortaleza, de falta de gasolina nos postos de Fortaleza. O problema é tratado na manchete de hoje do Jornal Impresso, numa matéria do repórter Cláudio Ribeiro, que mostra como um navio que vinha dos Estados Unidos teve a sua carga reprovada pela Petrobras, o que está levando alguns proprietários de postos a tentar comprar o produto em estados vizinhos e alguns deles a anunciar claramente que há risco de falta de gasolina em alguns postos. Além disso, nós vamos tratar também da situação dos presos no IJF, ou seja, o IJF hoje mantém lá alguns presos que são acompanhados pela polícia e isso demanda um efetivo de cerca de 80 policiais ao dia se revezando no IJF. Uma demanda considerada alta e que nós vamos investigar de que forma esse assunto poderia ser equacionado no redirecionamento desses presos para outras unidades de saúde, entre outros assuntos naturalmente na nossa cobertura. Isso você acompanha na Rádio Povo CBN, AM1010, na TV O Povo, no portal O Povo Online, nas nossas mídias sociais e amanhã a cobertura especial no Jornal Impresso, no Jornal Povo. Um bom dia a todos, bom feriado e até segunda-feira.